A união dos vários setores é a riqueza de um país, isso daí a federação acredita e exerce. Um grande evento, para mim foi uma surpresa, a primeira vez que participei, me surpreendi com a quantidade de pessoas presentes, o nível de interesse que elas estão, certamente para o setor isso, ter eventos dessa natureza, dessa dimensão é muito bom. Legenda Adriana Zanotto